Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. Uma das regras mais preciosas da nossa gramática é o verbo haver no sentido de existir deve permanecer no singular. Não é muito comum na situação de informalidade nós ouvirmos a seguinte expressão Houveram mudanças no time de cuca. Como assim? Houveram mudanças? Não. O haver no sentido de existir não tem avaliação. Houve mudanças. Mais uma vez, o correto é Houve mudanças no time de cuca. O cuca é o técnico cuca que está no Santos nesse momento passando por uma situação difícil. Agora, o interessante é que o verbo existir deve sempre concordar. Existiram mudanças no time de cuca. E há uma rima, rima, uma rima gramatical que salva muitas almas na hora da prova. Sabe qual é a rima? Haver no sentido de existir deve permanecer no singular. E o verbo existir deve sempre concordar. Mas vamos resumir essa rima da seguinte forma. Haver singular, existir concordar. Haver singular, existir concordar. Mas é claro que o estudo não pode se resumir a processos mnemônicos. O processo mnemônico existe para auxiliar apenas. É apenas a cereja do bolo? Você não oferecerá a cereja do bolo apenas ao seu convidado. Ou seja, nada de estudar língua apenas com processo mnemônico. Mas é interessante, né? Haver singular, existir concordar. Segundo ponto é que esses dois verbos podem aparecer com locução. É, é, locução. Conjunto de verbos. Deve haver mudanças no time de cuca. Devem existir mudanças. Pera aí. Deve haver mudanças. Sim. Devem existir mudanças. Sim. Deve haver mudanças. Devem existir mudanças. Pegou isso aí? Mesmo com locução. Locução que é um conjunto. Dois ou mais verbos. Na locução verbal. Então nós temos haver singular, existir concordar. Anotou isso? Agora vamos ao segundo passo do vídeo que é muito importante. Eu tenho certeza de que você quer crescer na vida. Se você quer crescer na vida, afie o seu poder de comunicação. Jogue a timidez para o lado. Eu já disse em outros vídeos que eu fui extremamente tímido em toda a minha vida. Poxa, como eu fui tímido. Eu tinha um medo danado de câmera. Medo de apresentar a um determinado público um trabalho, uma ideia. Não tenha essa vergonha. Enfrente a timidez todos os dias e já se projete como um executivo de muito sucesso. Quanto maior for o seu poder de comunicação, maiores serão as oportunidades. E com certeza você ganhará não só muito dinheiro, mas respeito das pessoas. As pessoas respeitam muito quem afia, quem lapida o poder comunicativo. Agora, poder de comunicação e compreender a gramática de nossa língua. Ah, aí são dois pontos, são duas habilidades, sim, incríveis. Espetaculares, fenomenais, surreais. E vale, sim, nós gravarmos deste vídeo que deve haver mudanças. Devem existir. Haver singular, existir, sempre concordar. Também afiando aí o seu poder comunicativo. E sabe como você pode exercitar muito no seu dia a dia? Não só essa coisa do haver, do existir. Prestando atenção àquilo que você diz, prestando atenção àquilo que você escreve. Não usar a regra apenas para o momento de prova, mas sim no dia a dia. Preste atenção à sua voz, ao volume da sua voz, a como o assunto, o tema, a sua palavra impacta as pessoas ao seu lado. E quanto mais você também pensar nisso, mais oportunidades incríveis aparecerão em sua vida. Cuide bem do seu poder comunicativo e a sua vida será diferente. Aliás, para melhor, bem melhor. Isso não depende de idade. Você pode ser muito novo e já causar esse impacto positivo diante das pessoas. Observar ali os seus colegas e você, de repente, investir muito na apresentação de um trabalho e arrancar aplausos daquele público. Muita gente pode achar que isso é uma mera brincadeira. Lá no futuro, muita gente irá respeitar, e muito, esse investimento que você tem. Todos os dias, de valorizar cada vez mais a língua falada e a língua escrita. E é isso, é isso que me motiva todos os dias, praticamente, a estar neste canal e a levar a você um conteúdo que seja educativo, cívico e que promova pessoas cada vez mais felizes. Esta é a minha intenção. Se você curtiu, clique em curtir, ative as notificações. Eu sigo sempre aqui no canal Mesma Língua. Muito sucesso!